E a gente separou outras atrações pra você curtir nesse fim de semana. A nossa agenda tá recheada de música e teatro, com opções pra levar a criançada. Vamos ver? A gente começa com música internacional. O grupo Tom White and the Mad Circus vem da Hungria e traz um show intenso, com presença de palco eufórica. A banda se apresenta às 4 horas da tarde deste sábado na área de convivência do Sesc de Presidente Prudente. E é de graça. Já no Sesc de Birigui tem a sonoridade dos ritmos latinos da banda Tumbão, Bela Casa. É hoje às 4 e meia da tarde na área de convivência. E é de graça. E neste sábado tem também a primeira noite do Country Rock. Quem abre o evento é a banda X-Tones, com rock da melhor qualidade. Eu tô de saco cheio de cereais, não dá luz. Agora eu quero mesmo uma artesana, um bom desse lado. Já o cantor é o amor. Na sequência chega o Country da banda Bacon Flowers. Começa às 11 horas da noite no Porques, em Arasatuba. E a entrada é paga. Você gosta de teatro de bonecos? Então não pode perder o espetáculo Sanfona Velha, do Fole Furado. É um convite ao público para viajar pelo repertório do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. É neste domingo, às 10 e meia da manhã, no Sesc de Catanduva. As três da tarde, no Sesc de Presidente Prudente, será apresentada a peça Minha Mais Que Amiga Árvore. Ela conta a história dos amigos Pato e Berê, que moram próximos a uma árvore, que eles fazem de tudo para que não seja cortada. Uma aventura e tanto, e não paga nada para assistir, viu? E tem mais teatro para a criançada neste domingo. A peça A Vaca Lelé conta a história da vaquinha Matilde, que vivia fugindo do curral e era cheia de sonhos. Entre eles, conseguir asas e voar. Vai ser no Sesc de Birigui, às quatro da tarde. A entrada é franca.